Vamos observar aqui os números da Natura & Co. Holding, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24, começando aqui, base anual, 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 17,4%, de 5.089.000 para 5.976.000, ganho de 886.416. Resultado bruto, lucro bruto cresceu 23,7%, lucro operacional subiu 288,8%, saiu de um prejuízo aqui, antes dos tributos sobre o lucro, de menos 740.473 para um resultado positivo, 260.900, a variação de 1.001.000. E o lucro aqui, 3T23, 7.001.000, para um prejuízo aqui, 3T24, menos 6.001.000, 6.001.000. A margem bruta ganhou 3,44 PP de 63,86% para 67,30%. A margem operacional ganhou 5,04 PP e a margem líquida aqui, fechou no vermelho com o prejuízo aqui. Então, temos de positivo aí o ganho da receita e a parte operacional até que foi melhor, hein? Temos aqui operações descontinuadas, que trouxeram aí o prejuízo, mas operacionalmente falando aqui, houve uma certa melhora. Vamos ver detalhes da RE resumida. Aqui do 2T24 para o 3T24, a receita passou de 7.352.000 para 5.976.000, um recuo aqui de 18,7%, o que não é bom, recuo de receita aí numa situação tão complicada para a empresa. Resultado bruto recuou 15,2%, o lucro operacional subiu 63,5%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu 103% e o prejuízo aqui aumentou, hein? 679,3%. Margem bruta ganhou 2,81 PP, margem operacional 3,63 PP a mais e a margem líquida aqui bem negativa. Então, aqui, infelizmente, houve uma queda de receita, o que não é bem-vinda neste momento, com todos os desafios que a natura vem passando aí, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida. Do 3T23 para o 3T24, a receita cresceu 17,4% de 5.089.000 para 5.976.000. Os custos aumentaram 6,2%, como isso fechou um resultado bruto aqui 23,7% maior, graças a um aumento na receita de 3.250.000 para 4.022.000. As despesas, receitas operacionais, saldo negativo de despesas, aumentaram 14,4%, Então, fechou um lucro operacional aqui, 288,8% maior, de 110.960 para 431.361, ganho de 320.000. Com o resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras bem menores, no 3T24, excelente, de menos 851.000.000 para menos 170.000.000, fechou o resultado, onde estou distribuindo sobre o lucro, no positivo aqui, já é um progresso, né? De menos 740.473.000 para 260.900.000, fechou com um lucro aí, resultado positivo. Com o imposto de renda e contribuição social, fechou operações continuadas de 262.743 para 301.987. Então, aqui eu acho importante observar até aqui o que a empresa vem fazendo, e aqui nós temos operações descontinuadas aí, que eu já mencionei em vídeos anteriores. E com as operações descontinuadas, então, fechou aqui o 3T23 com lucro de 7.024.000, para o prejuízo aqui, 3T24, de menos 6.693.000. Então, há um certo progresso aí, né? A empresa está bem complicada ainda, mas a gente vê aqui uma melhora na parte operacional 3T23 para o 3T24, mas tem muita coisa aí, hein? Está bem complicada a situação ainda. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$8,04. Valor da ação, utilizado para os cálculos, R$14,12. E o PL está aqui negativo, menos 1,76. O PL, interessante aí, PL de Bovespa, está em torno de 8 atualmente, hein? Positivo, obviamente. Então, o PL legal aí estaria entre 5 e 10, positivo, obviamente, né? E o PSR, 0,83. PSR, ok aí, abaixo de 1, mas com base nos desafios da empresa, talvez esteja um pouquinho elevado, na minha opinião, com base em todos os desafios. PVP, 1,26. Estamos pagando aqui, ó, R$14,12 por uma ação que vale R$11,20, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 26% a mais aqui, ó. Múltiplo, 1,26. Então, a ação não está com desconto, com base no valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 71,8% em função aí do prejuízo aqui, últimos 12 meses. Um patrimônio líquido positivo. Valor de mercado, R$19,582.000, com dividendos, 5,2% nos últimos 12 meses. É importante observar que dividendos são bem-vindos, né? Quando eles vêm nas atividades operacionais da empresa aí, né? Venda. E possui um prejuízo aqui acumulado, hein? Menos 8,491.000. Tem que lucrar bastante para cobrir isso aí, então. Dívida líquida, considerando R$3.765.000, com resultado operacional últimos 12 meses, R$848.904.000, está em 4,4 vezes aqui, um pouco elevado na minha opinião. E a dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 24,2%, considerando dívida líquida de R$3.765.000, com um patrimônio líquido de R$15.533.000. Vamos ver o gráfico aqui, no comecinho, 2024, estava lá em R$16,69, 2 de janeiro. E agora aqui em 14,12, está perdendo 15,40%. Aí, ao longo do ano aqui, atualizando, 15, 16% arredondando, né? Vamos ver aqui, últimos 12 meses, ela vem ganhando 3,69%. Estava lá em 13,56, e agora nos R$14.000. Vamos ver mais alguns números aqui, acumulado, últimos 12 meses, comparando com o ano fechado aí, completo, 2023, a receita vem acumulando alta de 4%, que é algo bem positivo aí, precisa continuar aumentando a receita, obviamente, de R$22.661.000 para R$23.560.000. Enquanto ela vai crescendo receita aí, o mercado vai dando mais um voto de confiança, né? Mas não pode cair receita. E o lucro aqui, R$2.973.000 para um prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos 11 bi, R$153.000. Então, com a receita aí subindo, vamos ficar na torcida aí para que a Natura consiga reverter, né? Tudo que ela vem fazendo aí já, desde o ano passado, se desfazendo aí de ativos para conseguir ficar mais enxuta, liquidar as dívidas, reduzir a alavancagem e voltar a ser uma empresa aí bem lucrativa, né? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado. Obrigado.